Gabinete Gabinete O armário está vazio O armário está vazio Cabide Cabide O cabideiro está cheio Cabide O pino está quebrado O pino está quebrado Pano de prato Pano de prato Eu perdi minha luva Eu perdi minha luva Toalha de banho Toalha de banho A toalha é macia A toalha é macia Tapete de banho Tapete de banho O tapete está molhado O tapete está molhado O tapete está molhado Escova de dente Escova de dente A escova está gasta 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 Desodorante Desodorante O desodorante está vazio. O desodorante está vazio. Rímel Rímel A máscara é preta. A máscara é preta. Batom Batom O vermelho é escuro. O vermelho é escuro. Esmalte Esmalte O verniz está descascando. O verniz está descascando. Joaninha Joaninha A joaninha está voando. A joaninha está voando. Escada 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 A escada é alta. A escada é alta. Apagador Apagador A borracha apaga tudo. A borracha apaga tudo. Torradeira Torradeira Torrada é bom. Torrada é bom. Granada 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 A granada explode. A granada explode. Impressora 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 imprime rápido. Impressora imprime rápido. Jardim 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 O jardim é grande. O jardim é grande. Jogo de cartas Jogo de cartas Jogo de cartas É divertido Jogo de cartas É divertido Lavatório Lavatório A pia está suja A pia está suja Máquina de lavar Máquina de lavar A máquina de lavar lava bem A máquina de lavar lava bem Lentes 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 Lentilhas são boas Lentilhas são boas Linha de telefone Linha de telefone Linha de telefone A linha está ocupada A linha está ocupada Espelho de maquiagem Espelho de maquiagem O espelho está quebrado O espelho está quebrado Linha de telefone Máquina de telefone Linha de telefone Obrigado.